Fala aí galera, estamos chegando aqui para começar o processo de resgate do Fusca que vai ser restaurado no curso. A gente vai checar a parte elétrica dele de distribuição, ignição, vai checar o carburador, vai ver se tem bateria ainda, se tiver a gente já vai começar a tirar o carro já, beleza? Valeu gente! Rapaziada, tudo bem? Estamos aqui tentando ressuscitar o Fusca 70 do nosso amigo Leandro. Esse carro agora vai passar por uma restauração completa e nós estamos hoje com a missão de botar ele para funcionar e vamos ver se a gente consegue o feito de botar ele para funcionar para levar para nós os oficinos. Vamos lá! E Felipe, como o carro deve estar na sua concepção? Como esse carro deve estar? Cara, está parado há muito tempo, tem que ver se tem bateria, deve estar com a cuia do carburador vazio, tem que encher ou dar um chorinho de gasolina ali no carburador para ele dar o primeiro giro e conseguir carregar a cuia de gasolina, funcionar a bomba e é isso, bater a chave agora e ver se ele vai pegar. Então vamos embora! Espera aí Felipe, deixa eu acelero ele, vai! 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 Você pegou aquele pedacinho de fio? Peguei! Ah, ótimo! Ah, eu acho que caiu no meu carro, mas tem aqui também. Perfeito! A tampa do carburador, que a gente vai primeiro encher a curva, tá? A gente vai soltar a curva, vai soltar a tampa para ter acesso a curva, vai limpar o gicle de alta, de rápida aceleração e vai retirar o gicle de baixa também. Agora rapaziada, estamos vendo o Felipe desmontar a tampa do carburador, aqui ele tem um jeitinho, ó, um jeitinho para poder tirar a haste do afogador, isso, e tirar a haste aqui embaixo também, para ela não cair. Muito bom Felipe, para você aprender isso aonde, hein? Na sociedade automotiva. Tomando muito pau de fusca. Já tem maior alergia a fusca, cara. Deixa ela no lugar. Vamos fazer o seguinte, cuidado. Isso aqui rasgar? Vamos rasgar. Agora rapaziada, nós vamos fazer um procedimento, tirar a bengalinha do bico injetor, porque provavelmente ela deve estar entupida. Aqui? Isso. Só botar um alicatezinho e puxar ela para cima só um pouquinho, sem força. Agora o senhor Felipe vai ver se acelerando, injeta a gasolina ali pela saída do injetor. Aqui, ó. Vai sair gasolina aqui em cima, nesse furo aqui, ó. Ó, tá saindo. Beleza. Então o injetor tem tudo. Isso. Agora o injetor. Paralelo a isso, vamos tirar o gilet de marcha lenta dele. Essa aqui com uma... 8mm. Esse giclei aqui, ele vai receber ar daqui de cima desse orifício. Vai entrar o ar aqui por esse furo e vai entrar gasolina por esse furo aqui de cima. Ele vai misturar e vai passar direto para o furo no pé do carburador para te dar uma marcha lenta. Te dar uma mistura na marcha lenta. Esse aqui é a bengalinha ou o biquinho injetor, tá? Ele tem um furo calculado aqui, muito pequenininho. Então o que acontece? A gasolina, ela tem muita sujeira e ela entope esse bico aqui e o que acontece? Quando você acelera o carro, não consegue passar gasolina daqui para cá e não cai. Então esse é um dos motivos do carro não tá aceitando aceleração. Então o macete é isso. Pegar um fiozinho, fio comum, tá? Tirar uma perninha dele, botar aqui, ó. Isso, até que eu acertei o buraco. Botar aqui, ó. Fazer isso aqui. Não é muito higiênico, mas... Tá, ainda tá entupido. Vamos pegar uma outra perninha. A gasolina é bom, cara. É, a gasolina é boa. Esse carro só usa aditivado, tá até gostoso. Ó, vamos passar de novo, ó. Agora... Hum, maravilha. Esse já tá desentupido. Tio Felipe vai botar isso no lugar. E agora, gente, aqui o gilet de marcha lenta, ele tem esse buraco calculado também aqui na ponta e ele entope. Então, vamos também fazer a mesma macete. Cês tão vendo que nós estamos na rua. E nós trouxemos poucas ferramentas tudo, mas o Fusca é tão básico básico, qualquer coisa básica também, ó. Show. Carro feito pra guerra, né? É, carro feito pra guerra. Então, vamos pra guerra e vamos botar esse sem vergonha no lugar. Vamos lá. Só tomar muito cuidado. Pode quebrar esse fio dentro do injetor. Não pode quebrar. Aí vai ser uma dor de cabeça. É isso aí. Por isso, sempre trocar o fio, sempre que usar um pouquinho, um, passa pro próximo. Então, o fio de latão ou de alumínio, ele quebra. Gente, eu vou mostrar também uma coisa pra vocês. Aqui dentro desse tubo, tá? Tem um filtro também. Nós vamos tirar ele e vamos ver a quantidade de sujeira que deve tá aqui. Ah, não tem não. É impossível. Tá aqui ó. Cês meses. Oito meses sem mexer nisso aí. Vamos. Tá pra vocês verem a sujeira? O que que Titio vai fazer? Tirar o filtro. Isso, era pra ver se a válvula de agulha ou estilete não tá entupido também. Por quê? Fazendo esse movimento aqui ó, ele tá soltinho, tá? Agora, você tem que fazer o seguinte, empurrar ele todo pra cima. Fazer vácuo. Ó. Totalmente desempregado. Beleza. Pronto. Vamos pros procedimentos agora. Vamos lá. Procedimento de montagem agora é o mesmo. Vou prender o gicle de baixa. Nada no carburador é apertado em excesso. É. É só encostado. Porque as roscas são cônicas. Agora, gente, na hora de botar a bengalinha do injetor tem que se colocar e bater nela porque ele é metal. Só encostar, Felipe. Beleza? Vou encostar. É... Botar o bico, tá? E bater nele porque se você acelerar o carro e ele ficar frouxo e ele cair dentro do motor, ele cai pra dentro da válvula e ainda quebra uma válvula. Aqui, ó, você vai segurar com o alicate aqui em cima. Exatamente. Vai posicionar ele no lugar. Isso. Vamos pegar qualquer coisa que dê pra bater nela. Aqui pode ser uma chave pesada. Isso. Você não vai bater no bico. Você vai bater no alicate aqui atrás, ó. Encaixou. Beleza. É firme. Agora existe uma regulagem aqui dentro. Ele tem que pegar no pezinho da borboleta. Isso é mais fácil de demonstrar na bancada. Isso. Ele não pode pegar na parede do Venturi. Ele está pegando na parede do Venturi. Se pegar na parede do Venturi, o refavorador, gente, o que acontece? Quando acelerar, ele vai embolar e não vai acelerar. Vou jogar ele aqui um pouquinho mais pra dentro. Isso. Show. Foi. Injetando bem. Agora aproveitar que ele está aberto. O que a gente mexeu. Um pouquinho de fogo do caburador. Só um pouquinho. Ele já está com a bateria fraquinha pra não forçar muito a bateria. Show. Pronto. Nesse nível aqui ele já vai acionar. Isso. O... 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 O chilete da boia. Isso. Aqui. Perfeito. Vamos prender aqui. Não. Bota a primeira haste no afogador, senão ele não vai entrar. É verdade. Gente, você tem que ter... Cuidado. Porque abriu a tampa, tirou a haste e se não botar a haste primeiro não entra. É. Porque ele tem um... Apremer todos os parafusos e vai ter que soltar tudo de novo. Exatamente. Não adianta que sem haste no afogador ele não tem acelerador, não tem batente no acelerador. Isso nas aulas. Nós vamos ensinando. Vocês vão aprendendo um pouquinho. Vai ver que é uma mecânica muito fácil, muito boa de se fazer. Se você tem intenções de aprender mecânica, você quer só ficar nos hercules. Vamos ver as dicas. Aqui já está faltando umas arruelinhas de pressão. Mas é bom sempre ter todas. Estou iniciando a rosca com a mão. Para não acontecer de fazer uma outra rosca dentro da carcaça do carburador. Que é um metal bem mole. Esses dois aqui não tem como iniciar na mão. Mas sem força ele se encontra. E olha gente, sempre quando for botar, é isso aí. Dá duas, três voltas no parafuso, passa para outra, nunca aperte um parafuso de vez. Porque eles têm que se alinharem no carburador. E se um ficar torto, acabou. Como o Felipe falou, a rosca fica enjambrado, o parafuso enjambrado, acaba a rosca. Não tem problema nada, levar na torneira, abrir rosca, mudar passo de rosca. Eu aqui ó, encostei todas as roscas, para apertar ele do centro para fora. Isso. Para evitar empeno. Se você estiver limpando o carburador em casa, você pode deixar a junta em um pouco de água. Isso. Para ela ficar um pouquinho mais expandida. E ajuda na hora que for assentar aqui no corpo do carburador. Exatamente. Exatamente. Pronto. Isso é uma linha de retorno do pedal do acelerador. Para não machucar a mão, eu fiz um alicatezinho de bio. Eu estou tentando pegar ao contrário. E por último, é bom sempre ter uma braçadeira, mas aqui a gente está sem. Isso. Vai ligar. Vamos lá. Vai. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.